Vou fazer mais uma Mais uma que fez parte dos 15 anos da calcinha preta Essa eu quero oferecer a todas as mulheres apaixonadas As mulheres gostosas da Paraíba Solta a voz em cana com a gente essa aqui, hein? Trisogueira! Essa vai esquentar ainda mais nessa festa, viu? Sabe por quê? Porque ela é o cobertor É madeira Marrone Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus? É a calcinha preta, a mais gostosa do Brasil Beijão Como é que você foi embora? Sem dizer pelo menos adeus? Me fez sofrer tanto assim Coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que foi embora, mas que vai voltar Pedindo pro meu coração Que pelo meu coração não é mais meu Mesmo se fosse Mesmo se fosse nunca mais seria seu Você se manda e quis saber se estava frio Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Chame Calcinha preta 15 anos de sucesso Oh coisa boa E quem gostou Bota o bracinho lá em cima E quem gostou